Tá ligado? Quartinho Produções Tem Red Bull No Whisky E aí, que esse pé Pra mim ser o mais chave de São Paulo Pois menino é mais, mais Vem gatinha, vem pro baile funk Ainda novinha, atrás do cifrão Nego tem condição, já pôs estilo padrão Entre a lata e o ouro Vai ser ouro, as mina pega fogo O nego do toro, eu acelerei Minha amiga sem, já te conquistei Eu sei, eu sei Toda a manina que blocks field As candidatão na área VIP Red Bull e o Whisky Red Bull e o Whisky Tem Red Bull Eu sei Toda a manina que blocks field As candidatão na área VIP Red Bull e o Whisky Red Bull e o Whisky Tem Red Bull E o Whisky Tá ligado? Quartinho Produções Tem Red Bull E o Whisky Os menino é mais, mais Vem gatinha, vem pro baile funk Ainda novinha, atrás do cifrão Nego tem condição, já pôs estilo padrão Nego tem condição, já pôs estilo padrão Entre a lata e o ouro Vai ser ouro, as mina pega fogo O nego do toro, eu acelerei Minha amiga sem, já te conquistei Eu sei, eu sei Toda a manina que blocks field As candidatão na área VIP Red Bull e o Whisky Red Bull e o Whisky Tem Red Bull Eu sei Toda a manina que blocks field As candidatão na área VIP Red Bull e o Whisky Red Bull e o Whisky Tem Red Bull Red Bull E o Whisky Red Bull Red Bull